Eu arrumei o que eu podia da mala, agora eu vou ter que correr, porque eu tenho um trabalho, graças a Deus. Depois eu volto pra arrumar mais ainda a mala, mas o que deu pra arrumar eu arrumei. Mas agora bora lá, gente. Ai, olha, tô amando as minhas seguidoras no direct. Cunha, a gente tá mais ansiosa que você. Cunha, a gente tá muito ansiosa também. Ai, gente, eu tô muito ansiosa, muito mesmo. É, minha escuridão? Muito ansiosa. Bora lá. Bora lá que já é amanhã. A mala fala aqui com vocês rapidinho. Gente, vocês não têm noção, vocês não têm ideia de como eu tô ansiosa pra ir pro Alegrite. Vocês não têm noção. Há muito tempo eu já queria ter ido, né? E tô muito ansiosa pra ir, pra conhecer, pra viver, pra conhecer as pessoas, né? A culinária, os lugares. Enfim, tô muito ansiosa, muito mesmo. Tava até falando com o Matheus que, por exemplo, o frio pra mim é ralado, né? E parece que ela tava fazendo 6 graus essa semana. E eu não tenho muita roupa de frio. Vou ter que me virar com o que eu tenho aqui, mas lá também compro. Enfim, porque lá deve ter bem mais opções, né? Uma vez eu fui no Chile e, assim, foi ralado. Fez muito frio pra mim, né? Porque, assim, gente, vocês sabem. Na minha região é bem calor. Então, o frio é completamente atípico. Mas até isso eu tô, assim, super ansiosa pra viver, entendeu? E o que eu tiver de roupa pra frio, já tô organizando aqui já pra levar. Gente, tô muito ansiosa pro Alegrite. Vou compartilhar tudo com vocês aqui. Já ativa as notificações. Bora lá comigo pro Alegrite, que é a... E, meu povo, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tarde maravilhosa pra vocês. Lancei aqui ontem, né? Já vou falar logo do que eu falei ontem. Lancei aqui ontem que eu ia falar o dia que eu vou lá pro Alegrite, né? Perguntando se vocês queriam saber. Inclusive, eu recebi uma chuva de direct. Cunhã, a gente quer saber. Érgo, Cunhã, por que você não fala logo? Até já tem gente que já sabe o dia. Não sei como, mas, enfim. Descobrem praticamente tudo. Não tudo, mas descobrem. E aí eu vou aqui falar pra vocês o dia que eu vou pro Alegrite. Simplesmente eu sou ansiosa pra esse dia. Tô aqui no meio de uma grande bagunça. O Matheus saiu, ele tem um compromisso. E eu tô aqui no meio de uma grande bagunça. E está aqui comigo, ó. A minha grande mala. Que eu já vou organizar ela pra essa grande viagem. Porque o dia está chegando. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu tô tão ansiosa. Tão ansiosa que eu simplesmente sonhei essa noite. Que eu tava indo pra Alegrite. Vocês já acreditam nisso? Sonhei com o céu lindo. Não, na verdade eu tinha um sonho lindo essa noite. E eu sonhei indo pra Alegrite. Enfim, vendo cor. Mal postei, já tem gente me cobrando. Cunhã, compartilha. Mostra tudo. Mostra tudo, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Primeiro que é um lugar completamente atípico. Novo pra mim. Segundo que tudo também que a gente vai viver lá é realmente novo pra mim. Gente, tô muito ansiosa. Gente, eu não sou, gente. Conhecer os amigos do Matheus que falam comigo. A família. As pessoas. Não. Não consegue ter ideia do que vai ser isso, gente. Eu tô super ansiosa. Não tenho noção. Ansiosa e feliz. É literalmente um grande intercâmbio cultural. Assim como foi pra ele, né? E... Ai, gente. Muita coisa. Até uma égua. O Matheus me presenteou uma égua. Eu vou conhecer a minha égua que o Matheus me deu. Gente, eu não tô entendendo. Eu não consigo entender. Vai ser por tudo. Bora lá. Meu Deus do céu. Ai, eu tô ansiosa. De verdade. Ansiosa. Eu vou conversar com vocês. Deixa eu fazer minha mala aqui. A organizar essa grande bagunça. Daqui a pouco eu volto. Olha, agora eu tô indo pro apartamento. Porque daqui a pouco a gente vai se arrumar. Na verdade, eu arrumei mais coisas. E... Vamos depois... Rumo a... E... Tchan, 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 o dia que eu vou pro Alegrete, meu povo, é, a hora tá chegando, tá chegando, tá chegando, meu povo, é amanhã o dia que eu vou pro Alegrete, gente, já é amanhã, gente, foi uma grande loucura pra tentar contornar minha agenda pra eu ir pro Alegrete amanhã, uma grande loucura mesmo. Alegrete amanhã, gente, já é amanhã. E aí, meu povo, já tô aqui no voo, saindo de São Paulo, indo pra Curitiba e depois de... Uma dica, né, pra quem não quer perder essa... Esse grande rolê que vai ser a minha aí da Alegrete, vou compartilhar tudo com vocês, então já ativa as notificações, gente. E aí, meu povo, já tô aqui no voo, saindo de São Paulo, já ativa as notificações, gente. E aí, meu povo, já tá aqui no voo, saindo de São Paulo, ativa as notificações, gente. E aí, meu povo pela Curitiba e depois da... Obrigado.